Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu queria falar sobre um tema que me foi proposto por um dos nossos espectadores. É um tema que eu já busco há muito tempo e já conversei com várias pessoas, inclusive falei com autoridades policiais, falei com jornalistas, colegas, proprietários de jornais dos mais antigos de Teresina, aqueles jornais que circulavam nos anos 80, e mesmo assim eu não consegui muitas informações. Mas eu continuei pesquisando. Fui ao arquivo público, li matérias que tratavam sobre o caso do Valteusti Sampaio Carvalho. Ele era um auditor da companhia elétrica do Piauí, a Cepisa, depois foi companhia energética do Piauí, finalmente Eletrobras Distribuição Piauí, agora é uma empresa federalizada a partir do governo do Michel Temer. Na época ele era uma figura muito importante em Teresina, tinha 39 anos de idade, era uma pessoa a rimo de família, vivia com a mãe e duas irmãs, desaparecimento assim, sem qualquer explicação. De acordo com as informações que eu pude captar junto a alguns amigos, naquele dia do desaparecimento era uma noite muito chuvosa, uma noite com muitos raios e trovoadas, como é, as tempestades acontecem geralmente na Chapada do Curisco. A Chapada do Curisco é marcada exatamente por chuvas muito fortes, aquela região de Teresina, tá pessoal? Ali é a Chapada do Curisco, quando eles implantaram a cidade de Teresina, naquela região ali da igreja de Nossa Senhora do Amparo, da Praça da Bandeira, inclusive o marco fundamental da cidade fica ali na Praça da Bandeira, você pode observar que é um elevado, ela vem do rio e vai ampliando, vai subindo de uma maneira assim bem precipitada e muito rapidamente. Então ali se chama Chapada do Curisco. E essa região, ela foi escolhida por ser uma região, na época, que não era muito sujeita a alagamentos, quando o Conselheiro Saraiva criou Teresina. Mas a cidade foi crescendo, a cidade se expandiu e surgiram muitos pontos de estrangulamento das águas. E a tese inicial é de que o Valter Uste, eu já estou começando logo o vídeo, tá pessoal? Eu quero só, antes de dar continuidade aqui, porque senão eu termino esquecendo, pedir que você se inscreva no nosso canal e que você deixe o seu like, tá bom? Porque quando você deixa o gostei, o YouTube entende que o vídeo tem ressonância, que o vídeo tem importância e passa a notificar esse vídeo para outros inscritos e para outras pessoas também no YouTube. Uma outra coisa que eu peço que você faça é deixar um comentário aqui no vídeo, porque isso também ajuda o vídeo a ganhar notificações, a ganhar relevância no YouTube, tá? Então vamos lá. Então naquela noite, o que se comenta é que foi uma noite muito chuvosa e ele tinha um carro, era um Chevette do ano. Ele era um cara que era muito conceituado, era um sujeito que tinha... E que era um cara solteiro, ele tinha compromisso com a mãe dele e com as duas irmãs dele. E ali ele sumiu, desapareceu realmente naquela noite chuvosa em Teresina. Qual foi a primeira teoria? Que ele teria caído em algum daqueles grotões da cidade. Nós temos muitos grotões ali, principalmente um que sai ali da região do Getúlio Vargas, passando, segue em direção à avenida José dos Santos e Silva e vai desembocar no Rio Parnaíba. Toda aquela avenida, ela é construída em cima de um imenso grotão que vai de um lado a outro da avenida. Embaixo é aquela enormidade de águas, de lixo, de resíduos hospitalares, inclusive, na época, que se transportavam em direção ao Rio Parnaíba. E as pessoas pensavam que ele tinha caído nesse grotão. Foi a primeira tese, a primeira teoria sobre o desaparecimento do Valteústi. Só que não. Quando ele desapareceu, a primeira notícia saiu no jornal O Estado de Teresina, no dia 6 de novembro. Veja bem, ele desapareceu no dia 2, somente no dia 6 é que saiu a primeira notícia. E por que isso acontece? Porque não havia ideia de que ele realmente poderia ter desaparecido. Ele poderia ter saído, passar alguns dias em companhia de amigos, ou de conhecidos em sítios, em fazendas, em chácaras, ou em outra cidade. Essa foi a ideia que as pessoas tiveram ao não notificar imediatamente as autoridades policiais. Mas aí, pessoal, exatamente a partir do dia 6 de novembro a coisa ficou séria. Todo mundo começou a entender que ele não tinha simplesmente desaparecido por vontade própria, ou estava descansando em algum lugar sem querer ser perturbado. Eu lembro que quando trabalhava na televisão, eu recebi a visita de uma pessoa desesperada. O irmão dela tinha sumido com a esposa e com os filhos do casal, três filhos. Aí eu dei a notícia, publiquei fotos, com base nesse depoimento da família, que já tinha, inclusive, procurado a polícia para prestar queixa. Exatamente três dias depois, esse camarada me aparece na redação da TV, dizendo, olha que absurdo isso, noticiar o desaparecimento. Eu estava numa chácara com a minha família, descansando, para ficar livre exatamente dessa pressão que a gente tem na sociedade atual. Ele fez lá a sua justificativa, ou seja, ele tinha ido com a própria família por vontade dele. E foi, acho que, o que as pessoas inicialmente pensaram sobre o Valter Usto. Mas ali, naquele dia 6, quando se noticiou, já se trouxe a notícia da interveniência da Secretaria de Segurança Pública do Estado, através do secretário Juarez Tapetit. O secretário Juarez Tapetit designou o nobre amigo Delfino Vital de Araújo, que na época era delegado-geral de Polícia Civil do Estado do Piauí, perito criminal, pessoa da maior competência, um grande leitor, um grande escritor e um grande amigo que Deus já o tem em sua companhia, o professor Delfino Vital de Araújo. Foi uma pessoa com quem eu privei bastante amizade e ele me repassou muitas informações valiosas sobre eventos do passado. Então, feita essa observação sobre o professor Delfino Vital de Araújo, que era o Vital Araújo, muito conhecido, inclusive o Instituto de Criminalística hoje recebe o seu nome, passou a investigar o caso e descobriu que o Valter Usto esteve num estabelecimento chamado O Pinguim. Era um bar que havia na Avenida Miguel Rosa e tomavam sua cerveja e comiam seu churrasco e, na sequência, eles iam para outros lugares. E foi, segundo as investigações policiais, exatamente o que aconteceu com o Valter Usto. Ele esteve na companhia de dois rapazes e, primeiro, na madrugada do dia 3, ele já esteve num motel. Em seguida, ele volta de novo para o bar O Pinguim. E antes de seguir novamente para o mesmo motel, onde ele esteve por volta de 3 horas da madrugada, ele deu uma passada num bar chamado O Paulo. Também na Miguel Rosa. E de lá, seguiu de novo para o motel. E, segundo um policial militar, por volta das 5 horas 5 e 30 da madrugada, já naquele dia 3 de novembro, quer dizer, ele saiu de casa no dia 2, saiu de casa, foi para o trabalho no dia 2, foi em casa, tomou um banho, se arrumou e saiu à noite para ir a esse bar. E, dali, ele teve toda essa atividade. Às 5 horas da manhã, ele foi visto por um policial militar no bairro Tabuleta, atravessando a ponte Presidente Emílio Garrastazu Médici, que é a chamada Ponte Nova sobre o rio Parnaíba, que faz a ligação entre Teresina e Timon, exatamente ali, através do bairro Tabuleta. E, a partir dessa empreitada, ele seguiu adiante pela BR-316 em direção a Caxias e foi visto pela última vez, ainda conforme as investigações da polícia, na companhia de dois rapazes. Esses dois rapazes foram vistos também com ele no bar, não sei se eram os mesmos dois rapazes, mas havia dois rapazes com ele no bar, o Pinguim, mas quando passou por esse policial lá do bairro Tabuleta, ele já estava novamente na companhia dos dois rapazes, de acordo com o policial militar, que o teria visto nessa companhia, nessa condição. Ele seguiu em direção a Caxias pela BR-316 e, por volta das seis horas, ele deu uma parada numa churrascaria chamada Antártica. Essa churrascaria foi a última vez em que ele foi visto. Não estou dizendo aqui que ele foi morto, mas foi a última vez que ele foi visto, ou vivo ou morto. A polícia descartou a hipótese do latrocínio, descartou essa possibilidade, exatamente porque não foi encontrado o carro, do Valterústio. Nunca foi encontrado o carro. As autoridades entendiam, no momento inicial, que ele poderia ter mergulhado numa daquelas, daqueles grotões, porque choveu muito, abre-se galerias ali, quando chove. Teresina também registra uma atividade muito interessante, eu tenho até um livro que eu escrevi, chamado Consórcio do Crime, que registra vários episódios de afundamentos, porque Teresina, segundo geólogos, eu já entrevistei vários deles, ela está assentada sobre uma enorme fenda geológica, que é formada a partir do rio Poti, uma fenda gigante, que inclusive uniria os dois rios, Panaíba e Poti, por baixo da cidade. E aqui aconteceram vários afundamentos, afundamentos de ruas, afundamentos de residências, os jornais mostram isso, eu posso até trazer depois um detalhamento sobre essa questão, a partir desse livro que eu escrevi e de outras pesquisas que a gente pode realizar, de acordo com a vontade do nosso espectador, tá bom? O fato é que o Walter Uschi Sampaio Carvalho nunca mais foi encontrado, ou vivo ou morto, não se teve mais nenhuma notícia dele, muitos amigos, até hoje eu tive convivência com muitas pessoas que fizeram questionamentos, quer dizer, o que foi que de fato pode ter acontecido com o auditor da Cepisa? O que de fato pode ter acontecido com o Walter Uschi? Quem eram esses dois rapazes? Não apareceu o carro, não apareceu o corpo, não apareceu nada. E até hoje a família não tem respostas sobre o que aconteceu com o Walter Uschi. É um dos muitos mistérios que existem em Teresina. Tenho visto muitos filmes, muitos documentários que tratam sobre desaparecimento de pessoas. Recentemente a Netflix publicou, está veiculando até agora um documentário em vários capítulos sobre o desaparecimento de uma jovem garota na cidade do Vaticano, que aconteceu nos anos 80, em 1982, 83, e de que até hoje não se tem nenhuma notícia. Acho que é mais ou menos o mesmo caso aí do Walter Uschi, um desaparecimento que pode inclusive gerar um filme, que pode inclusive gerar uma grande produção sistematográfica, um grande documentário. Quer dizer, seria uma ideia interessante, mas o fato é que não há respostas. Mas nós vamos continuar tratando sobre esse tema na medida do que nos for possível, tá bom? Eu vou novamente ao arquivo público, vou tentar entrevistar pessoas para a gente continuar falando sobre o Walter Uschi, que eu acho instigante esse caso, embora lamentável que aconteceu com esse rapaz. Tem um trabalho muito bacana que foi feito por um professor, que é o senhor Hélio Secretário da Universidade Federal do Piauí. É a sua tese de mestrado, onde ele fala sobre masculinidades em Teresina nos anos 70 e 80. Muito interessante essa tese. E é a partir dela que nós fizemos esse trabalho que eu estou trazendo para vocês aqui, principalmente a partir dessa dissertação do professor Hélio Secretário dos Santos. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo, tá? Tony Rodrigues, Além da Notícia.